Pessoal, agora nós vamos embora O cabelo já Realizado Parece que, se não me engano, virá aquela carreta Aquela da É, 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 uma policia Pra dar lá atrás mata Uma porcã E o policilio pega pra lá atrás Se levar Nossa empresa abandonou mesmo, de fato, agora Certinho, bem abandonado Mesmo, nossa empresa aí Abandonou nossa alimentação Na realidade Muito bonito tá lá Mas é a pura verdade Se só dá um horáriozinho Na hora que não tiver Essa tremática fecha, eu vou voltar E voltar Pra ver se nós podemos estar filmando Aqui perto E ver o outro vídeo, depois vamos saber Quantas máquinas tinham E quantas máquinas Tá lá ainda Quantas máquinas Você havia ajudado Por isso a realidade é Nossa empresa aqui Nossa fabricação tá abandonada Agora guarda agora Existe tudo aqui no ar Vai dar a cidade Vou montar aqui no ordenador Eu vou providirem essas cadeiras o mais rápido possível, fazendo uma nova misturação, para evitar, de fato, essa pavimentação formar-se grande exatamente.